Tá precisando, né? Meu Deus do céu. Mas olha, eu achei bem recheada. Ela é. Então prova aí. Cá sou eu. O cabelo, gente, eu achei que o que ele creme, ele hidrata muito. Olha. E olha a situação desse bebê aqui na sala. Oi, pessoal. Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu não vou dar bom dia pra vocês e nem boa tarde. Hoje é boa noite. Estou começando o vlog agora à noite mesmo porque temos várias coisinhas pra gente fazer. Inclusive, hoje estamos pensando em pedir uma pizza de janta. Depois eu quero fazer um brigadeiro de panela. Tudo fitness, né? Brincadeira. Mas amanhã a gente pretende voltar aos treininhos. Pretendemos voltar para a academia, né? Então hoje em dia vai aproveitar comer mesmo. Porque a gente vai pra academia pra comer e ser feliz, né? E enfim, quero lavar o meu cabelo hoje e testar aquele creme que a gente comprou que eu mostrei aqui no vlog pra vocês inclusive. Hoje eu vou testar ele e o shampoo também. E aí eu já conto pra vocês o que eu achei, se hidratou bem e tal. Pretendo fazer as minhas unhas também. Vou testar aquele esmalte em gel também que a mamis comprou. A gente mostrou tudo no vlog de comprinhas. Inclusive, eu vou deixar pra vocês aqui no blog de informações o link do vlog pra vocês assistirem depois, né? E aí vou testar tudo hoje, gente. Vou testar shampoo, vou testar o creme, o esmalte. E aí o Kim está lá na sala fazendo bagunça. Eu fui passear com ela e ela tá toda animada, gente. Toda vez que ela volta do passeio, ela volta agitada porque ela ganha petisco e fica naquele pique todo. Então, bora lá! E olha a situação desse bebê aqui na sala. Olha isso! Ela não faz nada pra chamar atenção, né? Que coisa mais linda! Ai, meu Deus do céu! Logo, logo ela vai tomar banho, vai tosar, né, meu amor? Vai botar toda princesinha, né? Vai botar toda princesinha, olha! Ai, meu Deus do céu! Eu dei um petisco pra ela, eu fui passear com ela agora de pouco, e aí eu dei um petisco pequeno porque... Ah, você tá lavando minha mão porque eu passei creme, né? E aí, gente, eu passei com ela e dei um pedacinho de petisco só porque a gente vai pedir a pizza, né? E aí, até chegar a pizza e tal, ela vai querer outro petisco. Porque eu conheço a Yuki. Conheço, ela fica olhando pra gente com aquela carinha de dó tipo, me dá um pedacinho e aí ela tem que ganhar o petisquinho dela ou talvez ela ganhe um ossinho, que é de escovar o dente também. Ele é muito bom mas olha a bagunça que ela faz no sofá, gente quando a gente fala que ela faz bagunça é isso aqui, né Yuki? Olha o que chegou aqui em casa, gente! Olha só! Pecinha! Domingo combina com pizza, não é mesmo? Domingo, não é mesmo? Domingo é super saudável, mas olha em contrapartida vamos tomar suquinho, sem refri, né? Mas em contrapartida depois tem o quê? Brigadeiro de panela vai, Thalita! E a minha montamos pra cá bem, minha! Fé e coragem, né gente? Isso! Então a gente pediu aqui uma pizza portuguesa Tcharam! Aí vocês vão falar nossa, mas essa pizza é muito pequena? Uhum! Pra nós não, porque normalmente quando a gente compra, eu peço aquela média que vem oito pedaços aí eu como dois pedaços e meio ou três Isso! A Thalita também dependendo da fome a gente come três dependendo a gente come dois e meio a Thalita dois e meio e o resto a gente come no outro dia porque não aguenta! Agora essa aqui eu achei um tamanho ok, né? É então, ela veio assim, ela é uma brotinho só que pra gente é uma média, né? É bem uma média, né? Mas olha, eu achei bem recheada Ela é? Então prova aí! Boa? Hum, nossa que delícia! Nossa! E eu estou com fome aqui assistindo! Gente, eu sei o sentimento de vocês quando vocês falam, nossa me dá uma fome quando eu vejo vocês comendo Azeituna, comente aí se você gosta ou não você não liga muito na Thalita! Comenta aí, azeituninha! Muito bom! Bu, update gente! Voltei para o meu quarto e estou fazendo o que agora? Isso aqui no meu pulso, gente? É lip tint, tá? Eu fui passar uma coisinha na boca aí eu meio que passei no pulso também Voou na verdade o lip tint no meu pulso e voou também no meu espelho Inclusive o negócio foi longe, né? Mas enfim, vou lavar o meu cabelo agora que está precisando, né? Meu Deus do céu! E aí eu já separei aqui também, olha os esmaltes então eu vou mostrar para vocês rapidinho para quem não assistiu o vlog lá que a gente mostrou a comprinha vou mostrar rapidinho para vocês aqui e aí depois eu conto para vocês e mostro também como que ficou o meu cabelo no final, né? Que normalmente quando eu mostro testando algum creme e tal eu mostro o resultado depois e é isso, gente! Olha, o esmalte que eu vou passar ele é cinza e no vidro pelo menos ele parece ser bem bonito Gente, então os produtinhos que eu irei testar já estão aqui na minha mesa e aí eu vou testar este shampoo aqui e este creme para hidratar o cabelo também ele é anti-porosidade, reconstrutor instantâneo em tratamento pré e pós-química então eu acredito que ele seja muito bom e ele tem um cheirinho maravilhoso eu não usei ele ainda, né? Eu vou testar hoje mas o cheirinho dele é muito bom e aí o esmalte que eu vou passar é este daqui que ele é de gel então eu vou passar essa base aqui e vou testar também que ela é de óleo de coco que tem óleo de coco, né? uma base nutritiva e aí esse esmalte aqui cinza com o top coat depois então é isso, gente! Eu vou lavar primeiro o meu cabelo e aí depois enquanto seca eu vou deixar ele secar naturalmente mesmo eu vou fazendo as minhas unhas então bora lá! Tchau! 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 Bom dia, gente! Boa tarde! Update neste vlog Hoje já é o dia seguinte E aí por que que eu não finalizei o vlog ontem? Por quê? Porque ontem eu terminei de fazer a minha unha bem tarde inclusive, fui dormir tarde Porque o esmalte era em gel, como vocês viram E aí eu passei a base Depois eu passei duas camadas de esmalte E como ele é gel, demora mais pra secar E aí depois eu passei o top coat Que é tipo uma base pra finalizar, né Então demorou um pouco pra secar E eu quis ter certeza que ia secar bem Não ia ficar marquinha nenhuma Porque eu ia dormir depois Então assim, quando a gente dorme Não dorme com o esmalte bem seco Quando você acorda, ele fica todo amassado Já aconteceu comigo Então por isso que eu esperei bem, secar bem E aí eu sequei o meu cabelo, fui secar Era tarde, porque daí eu deixei meu cabelo secar naturalmente E fiz as minhas unhas Esperei secar as minhas unhas pra eu poder secar o meu cabelo Aí eu falei, vou finalizar o meu cabelo amanhã E aí eu mostro o resultado do cabelo E da unha amanhã, né Então cá estou eu Olha só, o cabelo, gente, eu achei que o aquele creme Ele hidrata muito Olha De verdade, deixa o cabelo bem soltinho Pelo menos na minha opinião Ele deixa o cabelo bem soltinho, olha E dá um brilho bem legal também Eu gostei bastante Deixa eu jogar pra trás de novo, né Pra ficar mais... E aí, enfim Eu gostei do creme O cheiro dele também é muito bom A Mami Zuzou o creme E ela falou que também gostou Ele dá uma hidratada muito boa Não é público, poderia ser, não é mesmo Gostaria, inclusive Fazer uma amizade sincera com a Triscoe Mas enfim E aí as unhas, olha só Tcharam Estão prontas Eu tirei o cantinho no banho De hoje, no caso, né Porque ontem eu lavei o cabelo aí Como eu ia tomar banho duas vezes seguidas Mas eu tirei hoje no banho E aí eu falto agora tirar, finalizar, né Com a acetona Mas por cima, olha como ficou Ficou assim Eu gostei bastante E aproveitando Já que eu tô gravando a continuação do vlog hoje Vou passar um cafezinho da tarde Aquele cafezinho muito bom Mostrar aí o Quinha também Pra dar um update pra vocês, né Já que tá sendo uma continuação mesmo Então, bora lá Gente, eu tô gravando a próxima Cafezinho pronto E olha isso Fala se não é mandona essa cachorra Meu Deus do céu, Yuki Eu tava arrumando o café ali no balcão Pra mostrar pra vocês E aí o Yuki já latina Mas ela tava latindo Tipo, minha amiga Depois você arruma o seu café Eu quero o meu lanchinho da tarde Olha a plenitude dela Tomando o cafezinho Gente, agora sim Cafezinho pronto Olha só, tá saindo até fumaça De tão quente que tá Inclusive eu queimei meu dedo Pra passar o café E aí hoje nós temos o que? Bolachinha recheada Que olha Tem pra mamis Tem pra mim também Muito bom Então, itadakimasu Gente, já tomei meu cafezinho E vim aqui no meu quarto agora Finalizar o vlog de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Já vou aproveitar Que esse vlog vai ser praticamente em tempo real Vim avisar que também Saiu vídeo novo lá no canal principal Então assistam lá É de escola japonesa Tá muito legal E se vocês gostam de vlog também Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Segue a gente lá no Instagram Um beijão pra vocês E tchau Uh Tchau 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 Tchau